Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Acelerado Podcast. E aí Letícia, tudo bem? E aí Lígia, tudo bem? Bem-vindos pessoal. No episódio de hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, acho, no dia a dia de qualquer profissional, que é a produtividade. As definições mais comuns de produtividade geralmente estão ligadas à eficiência e entrega de resultado. Porque quando você procura no dicionário sobre produtividade, geralmente vai estar algo do tipo qualidade ou condição do que é produtivo. Mas isso pode ser muito amplo e isso pode estar ligado a várias áreas da sua vida e no trabalho com certeza não é diferente. Bom, e com a transformação digital, a gente está vendo várias mudanças no dia a dia dos profissionais, principalmente dos de tecnologia. E com isso, um conceito que vem ganhando bastante força é a produtividade 4.0, né? E ela veio para deixar essa transição mais leve, assim, possibilitando ferramentas para a qualificação dos trabalhadores e visando a aumentar a qualidade operacional. Além disso, ela também vai ajudar profissionais a trabalhar em um espaço que tem a inovação digital, que hoje em dia, um lugar que não tem nada tecnológico, ele acaba ficando defasado. Sim, e no podcast de hoje, em específico, a gente vai falar como ela pode mudar a rotina do seu projeto, da sua equipe de projetos. A produtividade 4.0, que ela está diretamente ligada à internet das coisas, permite com que você seja capaz de aprender novas habilidades utilizando tecnologia como facilitador para ajudar o seu dia a dia a ser mais produtivo. A partir disso, um dos maiores facilitadores da produtividade 4.0 no Brasil e autor de sete livros sobre produtividade, Cristian Barbosa divide seu método em três pilares para que haja uma compreensão. Então, a gente pode separar por produtividade em si, cultura do aprendizado e tecnologia como aliada. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada um. Bom, a primeira, eu acho que é a mais importante, que seria a produtividade em si, né? Isso é um pilar bem básico, apesar de importante, que é basicamente, por exemplo, a gente tem que saber determinar a prioridade de cada demanda, porque, às vezes, acaba entrando várias coisas e a mais importante não é realizada. E o que pode ajudar com essa priorização de afazeres é contar com um software de sistema de gestão, assim como o Acelerato, que conta com o Kanban online. Então, além do seu colaborador saber das tarefas dele, ele consegue visualizar da equipe inteira. Então, às vezes, a gente precisa, para terminar uma tarefa, precisa que o nosso colega faça algo antes e, assim, meio que todo mundo está na mesma página, né? Bom, o tópico seguinte seria a cultura do aprendizado, que, segundo o próprio Christian, ele é focado em desenvolver novas habilidades analíticas e saber como interpretá-las ao seu favor. É o que ele chama de efeito racional. Quando o que foi aprendido nos fornece uma visão mais eficiente e precisa sobre o próprio trabalho, facilita a tomada de uma decisão mais rápida. Quando a gente pensa em busca de conhecimento de produtividade 4.0, falamos em conteúdos que podem ajudar a gente a executar o nosso trabalho com mais excelência, né? Com mais eficiência. Então, a gente precisa ser estimulado constantemente. E isso, consequentemente, vai ajudar a gente a criar uma rotina mais eficiente para o trabalho. A gente pode estar sempre procurando habilidades para serem desenvolvidas e processos para serem melhorados. E dentro da área corporativa, esse tipo de abordagem promove o envolvimento entre os funcionários e também incentiva o aperfeiçoamento profissional. Então, já que, às vezes, uma pessoa está com um pouco mais de dificuldade e, através da cultura de aprendizagem, ela consegue ter uma evolução legal durante o seu processo ali na empresa. E, por último, a tecnologia como aliada. Assim como a gente já falou do acelerado lá em cima, as pessoas, hoje em dia, muitas vezes veem a tecnologia como uma ameaça, por exemplo. Vão substituir todas as pessoas por máquinas, mas acho que isso veio para ajudar mais a gente mesmo. Ela é uma aliada, né? Um exemplo é o uso de chatboots, né? Que podem tornar a nossa rotina mais ágil. Isso ocorre porque eles são programados por colaboradores para responder perguntas frequentes ou para encaminhar o cliente diretamente para o setor responsável. Assim, os profissionais da sua equipe podem se dedicar às suas especialidades, mantendo as respostas dos chamados personalizados exclusivos, se diferenciando com a tecnologia artificial. Porque, assim, o seu cliente já tem uma resposta no mesmo momento que ele entra em contato com vocês, não precisa esperar por nada. E, caso o chatboot não consiga resolver, ele depois é encaminhado para um funcionário especializado. E vamos lembrar que, no episódio passado, a gente já falou sobre a experiência do cliente, hein? Caso o seu chatbot seja problemático, é melhor resolver isso, porque senão você não vai ter um cliente fiel. Até porque, se o cliente já chega frustrado no primeiro atendimento, isso gera toda uma frustração da equipe também e acaba desviando outras pessoas dos seus trabalhos, né? Podendo até atrapalhar no prazo final das responsabilidades de cada um. E aí que vem todo aquele estresse e frustração de se trabalhar com atendimento ao cliente. Por isso que, na produtividade 4.0, também é muito importante saber gerenciar as demandas dos seus colaboradores. Assim, ninguém fica sobrecarregado. Bom, acho que um ponto bom a se destacar também é que, para o Christian, o uso da tecnologia como análise de dados corretas tem como resultado um domínio maior de quais são as ferramentas e práticas virtuais que mais contribuem na rotina da equipe. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado do episódio de hoje sobre produtividade 4.0. Se vocês se interessarem, a gente pode fazer um episódio um pouco mais destrinchado sobre produtividade, abordando outros aspectos e como ela pode ser aplicada no seu dia a dia. Além da área de projetos, a gente pode fazer esse episódio futuramente, porque é muito legal falar sobre produtividade. Acredito que, dentro do mundo corporativo, isso é sempre muito importante, porque as pessoas sempre querem fazer tudo o que é possível dentro do seu horário e se sentirem produtivas. Então, qualquer dica que a gente der aqui vai ser muito legal. Espero que tenham gostado. Sim, sim. Até porque pode gerar uma síndrome do impostor, né? Acho que também é um tema bem legal que a gente pode discutir aqui e a gente espera o feedback de vocês. Sim, galera. Então, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.